Sua vida tá ruim cara, seu pinto é pequeno, sua esposa foi pega passando Nutella nas partes íntimas e sendo lambida pelo seu cachorro, seu melhor amigo roubou sua coleção de gibis, tudo isso é terrível e eu só posso lamentar e sugerir a compra de Limoncello, esse ótimo paliativo para as duas da alma, Limoncello é uma bebida, não sei se é um licor, é tipo de um licor, nunca tomei, porque é meio caro e eu gosto de whisky né, mas parece bem gostoso, tá aqui ó, a fragrância do limão se funde com chocolate, vamos ver aqui, se a parada é boa mesmo né Olha ai Não é liquido né, por dentro é uma massa Muito bom cara Tira muito da Não fica tão doce o chocolate, não é também uma coisa muito forte o álcool Você sente um pouco a acidez do, do, do limão né E não é enjoativo, isso também é, é fundamental né Muito desses homos de licor cara, você come dois e não, não aguenta mais Esse aqui dá para você comer o saco todo, totalmente recomendado Obrigado 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 Obrigado